Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo no canal. Eu sou o David, você está no canal David Gamer, e no vídeo de hoje trago uma lista para vocês muito top. Afinal de contas, CSGO é um dos games mais conhecidos e jogados, tanto para PC e até mesmo nos consoles, e quem não gostaria de jogar algo semelhante na palma da sua mão? Pois é, nós temos diversos títulos para mobile que se parecem bastante com o CSGO, e é lógico, como são tantos, fica difícil trazer todos para vocês. Por isso, eu resolvi estar trazendo aqui para vocês uma lista com 5 melhores jogos parecidos com o CSGO para mobile. É lógico que isso é com base na minha opinião, do que eu joguei, do que eu gosto, do que eu curto, porém se tiver algum jogo que vocês acham que deveria estar nessa lista e não está, deixe nos comentários que eu gostaria de saber, beleza galera? Então, dito isso, para vocês que curtem CSGO e curtem jogos parecidos no celular, está aí para vocês, vocês estão no lugar certo com o top 5 melhores jogos parecidos com o CSGO para mobile. Então, sem mais enrolação, bora de vídeo, né? E para começar, vamos falar dele, Combat Master, game esse que já saiu, já voltou para a Play Store, devido justamente as semelhanças com outros jogos e não só com o CSGO, mas sim, Combat Master é um game com combate super acelerado, mapas dinâmicos, sistemas muito bem elaborados e, é lógico, com lindos gráficos e sem falar também que tem muita semelhança com o CSGO. Em todos os aspectos de gameplay, jogabilidade, gráficos, realmente é um game super dinâmico que funciona muito bem, é lógico que ainda precisa haver alguns ajustes e também se manter de fato na loja de aplicativos, afinal de contas, o game teve processos, entre outras coisas mais, mas o game está disponível novamente na Play Store, você pode baixar e jogar novamente, pois é um game super interessante, com diversas modificações de armas, mapas super incríveis, como já citei para vocês, dinâmicos, batalhas realmente muito rápidas, super aceleradas e realmente um dos games que mais se parecem atualmente com o CSGO para mobile. Agora vamos falar de outro game de muita qualidade, vocês já devem ter ouvido falar até mesmo jogar, é um game de 2015, porém muito interessante, chamado Contra Attack, que basicamente é um FPS multijogador que envolve até mesmo 10 pessoas em um único mapa. Contra Attack é um jogo de tiro multijogador tático com combate rápido, e o jogo contém vários mapas, além de dezenas de armas e personalização para cada uma delas, sem falar também em diferentes modos de jogo, como modo bomba, modo deathmatch, gun game, entre outros modos. O game é um multijogador online com até 10 jogadores em uma única partida, sem falar que tem 8 mapas diferentes e exclusivos, sem falar também com 4 modos de jogo muito interessantes que eu já citei para vocês, coleção de avatares, tabela de classificações semanais e mensais, entre outros detalhes mais. A experiência gráfica do jogo também é muito interessante, sem falar que é um sistema muito dinâmico, partidas rápidas e que com certeza vão te lembrar bastante CSGO. Realmente é um dos games que mais se parecem, é um dos games mais jogados, um dos games realmente que tem mais jogadores jogando, é lógico que como todo jogo tem os seus probleminhas, mas ainda assim é um game com muito conteúdo, com muita qualidade, partidas dinâmicas e que vão te lembrar bastante CSGO Mobile. E o próximo jogo da nossa lista é Stand Off 2, game ESC de 2017 que praticamente deu uma repaginada total no seu visual, o game já era bom, mas ele modificou e teve modificações bem importantes agora em primeira pessoa, com bastante detalhes super incríveis. O game chega com 6 mapas, 3 modos de jogo, você pode jogar com amigos, com diversos salões, mensagens personalizáveis, uma personalização de hood muito interessante, chat de voz, realmente um dos games mais completos nesse gênero que nós temos para mobile. Sem falar também com gênero, com modos como duelo mortal, desarmar, corrida de armas, captura de bandeira, entre outros detalhes muito mais interessantes. Jogos competitivos, como a desarme de bombas, novos modelos de facas e granadas super incríveis e daora, com novos mapas super incríveis, sem falar também mesmo mecanismos de mapas super dinâmicos e realmente com gráficos interessantes, uma jogabilidade que vai te lembrar bastante CSGO. O mais interessante nesse jogo aqui é que apesar do tempo ele conseguiu resistir, teve diversas modificações, praticamente voltou como um novo jogo e basicamente um dos games mais completos, praticamente oferecendo tudo o que você precisa para ter um bom FPS multiplayer. Não só mapas, jogabilidades, modos de jogo, mas também um bom chat de voz, mensagens, uma interação muito bacana com outros players e isso dá ainda uma sensação muito melhor e é lógico que ainda assim vai te lembrar bastante CSGO. É um dos games mais interessantes, mais completos, mais bonitos que eu já vi para mobile e se parece bastante com o CSGO. É Stand Up 2 e agora todo repaginado com uma mega atualização dia 23 de dezembro e realmente deixou o jogo cada vez mais bonito, mais polido e que vale muito a pena estar baixando e agora se parecendo muito mais com o CSGO. Agora vamos falar de um dos games com gráficos mais bonitos nesse gênero dessa lista de hoje. Estou falando de Warface Go, game esse que é de 2020 e que de lá para cá vem recebendo diversos melhoramentos, recebeu uma atualização agora muito da hora que deixou o game muito mais otimizado, muito mais acessível para outros aparelhos e realmente ainda não perdeu a sua essência gráfica que está muito bonito. Basicamente o game vem com 7 mapas dinâmicos com batalhas PVP online, sem falar em 4 modos de jogos e mais de 20 mini eventos com mudanças diárias, sem falar também com mais de 200 tipos de armas e equipamentos, realmente é muita coisa e todos eles personalizáveis, sem falar também mais de 15 aparências para você estar criando seu personagem único da forma que você achar melhor e ficar bem diferentão lá na hora das partidas lá. Sem falar também nas missões de PVE, raids e modo co-op que é um modo muito interessante no jogo, deixando para você também um bom leque de opções caso você esteja enjoado daquela batalha normal, padrão ali do deathmatch entre os outros modos, você pode estar fazendo essas missões inclusive em co-op que são muito da hora. De fato, o game tem umas pegadas um pouco diferentes em alguns modos, mas no modo principal, na batalha principal, nas suas mecânicas principais com certeza vão te lembrar muito CSGO também e por isso ele está trazendo aqui para vocês que na sua base, nos seus sistemas, estilo de jogabilidade, principalmente as partidas bem dinâmicas vão te lembrar muito CSGO, apesar dele ter uma pegada um pouco mais moderna, mas ainda assim você ao jogar a sua essência ela vai te lembrar bastante CSGO. Para estar encerrando a nossa lista eu trago um game muito interessante chamado Critical Strike CS Counter Terrorista, esse game aqui é um game de 2017 ainda, porém atualizado e jogado até hoje, tem mapas no Brasil muito interessante e ele dispõe de alguns sistemas e alguns modos bem interessantes, sem falar que esse game chegou a ser apelidado de CSGO para mobile, então daí já diz tudo, toda a sua semelhança que ele tem com CSGO. Basicamente, o game traz gráficos modernos, de altíssima qualidade, porém agora bem mais otimizado, o game trouxe atualização de otimização e está muito da hora, com controle super simples e leve, sem falar em 6 mapas para você experimentar táticas diferentes, com mais de 25 armas, revolvers, pistolas, snipers, metralhadores e até mesmo espingardas e é lógico as granadas, sem falar também em 5 modos de combate para você jogar com seus amigos ou até mesmo com jogadores de todo o mundo. O game está na otimização muito boa, para você poder jogar até em aparelhos mais fracos, você que tem aparelho mais fraco e quer jogar jogo parecido com o CSGO, esse jogo vai estar rodando no seu aparelho. O game possui modos deathmatch em equipes, batalhas em equipe vs equipe ou contra terroristas, então o jogo ainda precisa de alguns outros pontos, modos a mais, mas ainda assim tem modos interessantes. No game ainda tem alguns recursos que eu achei bem da hora, como você poder conversar com um amigo e outros jogadores em tempo real, com gráficos em 3D e um som muito da hora, realmente o som do jogo é muito interessante, o som e os barulhos das armas, adaptados para os novos jogos de ação também, com batalha PVP, até mesmo 5 contra 5 nos modos multiplayer mais padrão que nós conhecemos de jogos para mobile. Sem falar, com todo o dinamismo dos seus mapas, a pegada do jogo, os sistemas, até mesmo a HUD do game, vai te lembrar bastante CSGO. A pegada geral do jogo é muito interessante, muito da hora e que lembra bastante CSGO, beleza? Espero que vocês tenham curtido a minha lista para vocês com 5 jogos parecidos com o CSGO para mobile. Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Já peço a vocês, se tiver algum jogo que vocês queriam que tivesse nessa lista e não está, deixe nos comentários que eu queria saber. Sem mais enrolação, vou estar encerrando por aqui. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Fui!